Hoje, então, nós fizemos a entrega do relatório ao ministro Alexandre de Moraes, que preside vários inquéritos que estão no mesmo alinhamento do que foi o foco central da CPMI. Foi uma reunião muito importante. O ministro Alexandre de Moraes, na verdade, se comprometeu ao receber, de fato, toda essa documentação, esse conjunto, na verdade, esse acervo probatório, fazer a juntada a inquéritos que estão em curso hoje pelo Supremo Tribunal Federal e no qual ele preside. Fez questão, inclusive, de destacar entre os vários inquéritos, dezenas, na verdade, inquéritos hoje que ele preside, dentre eles aí o que trata, por exemplo, das milícias digitais, das fake news, dos executores e financiadores, que são dois outros inquéritos, e também do núcleo político, que, aliás, no nosso plano de trabalho, também bate essas três linhas de atuação, que é a linha de financiadores e das autorias intelectuais e também dos executores, que nós, então, trabalhamos de uma forma muito intensa no nosso relatório final. Então, o recebimento por parte dos ministros nos trouxe, na verdade, a certeza de que o conjunto de dados e de informações que nós catalogamos ao longo dos últimos cinco meses foram dados robustos e consistentes e que darão aí uma relativa contribuição, uma investigação em curso hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. Para além das 1.331 páginas que nós entregamos aqui no relatório, nós também temos um conjunto de informações digitalizadas que chega aí a uma capacidade de 7 teras, que é a carga de informações a partir dos inquéritos, ou melhor dizendo, a partir dos relatórios, a partir dos depoimentos e de todo o conjunto de informações, resultado das quebras de sigilos fiscais, telefônicos, telemáticos e de depoimentos que nós colhemos durante esses cinco meses de CPI.